Aqui é o espetáculo da natureza. Estamos observando o céu aqui do campus da UFCG em Cuité. Planeta visível hoje aqui por volta das 22 horas e 30. Aparentemente é o planeta Vênus. O planeta Vênus é conhecido popularmente como Estrela d'Alva. Que maravilha! Está aqui na câmara do celular do professor Rafael. Vamos girar que tem outro planeta ali. Tem outro planeta. Vamos observar, localizar o outro planeta. Se tem Vênus, tem Marte por perto. Olha Marte! Será Marte? Está aí. A Terra fica entre Marte e Vênus. E o mais próximo do Sol é Mercúrio. Aqui o espetáculo, aparentemente Marte. Hoje, dia 17 de novembro de 2022. Blog Ciências e Educação, editado pelo professor Rafael. Aqui no Curimataú, paraibano. Clima agradável. É após a aula. A aula aí de Física. Para os estudantes de Química e Matemática. Na disciplina de Física Geral Experimental 1. Próxima semana, encontro de Físico do Norte e Nordeste, em Fortaleza. No período de 23 a 25. Portanto, de quarta a sexta. Os físicos, professores, estudantes de graduação, de pós-graduação. Apresentando trabalhos. E também participando das palestras, das plenárias. Está aí o espetáculo da natureza. Abraço para quem abraço. Opa! Vamos ver aqui. É isso. Abraço para quem abraço. Beijo para quem é beijo. Aqui. Curtindo a natureza. No campus da UFCG. Em Cuité. Este é o edifício do laboratório. Onde fica o laboratório de Física, Química, Biologia. Está aí, ó. O ginásio de esporte já esteve funcionando hoje com os jovens jogando futsal.